E é, já tá bacana? Não. Você não sabe? Nós estávamos na feirinha aqui, ó. Mas já comprou bastante coisa. Na feirinha aqui da Concorde, gente. Pessoal, bom dia, né? Cheguei já. A gente saímos daqui. Era seis e cinco, eu acho. Chegamos no Braz sete horas. E quem não sabe o que é o Braz, gente? É uma região aqui, né? De São Paulo. E lá se concentra uma grande variedade de lojistas, sabe? E camelô também. Onde vende as peças de roupa mais assistidas. E se vê os valores. Também os camelôs, né? Que vende mais baratinho também. Tem as lojas também. Que é bem mais barato. Que nem as calças. Vende três por cem. Às vezes vocês vão na loja e compram uma só por cem. Tem muita... Muito ônibus de viagem também pra cá. Trazendo pessoas que tem loja de outros estados pra comprar aqui. E revender, né? Na cidade de vocês. Então, o Braz é vida, tá, gente? Eu vou estar compartilhando com vocês aqui o que eu comprei. Pra ajudar. Perdemos uma sacolinha de roupa lá também. No trem. Eu fui na Peru ainda. Não sei onde que a gente perdemos, né? Mas... Tinha pouquinha peça lá. Era só três camisetas e um conjuntinho da Malibu. Que a... Que eu... Que a minha mãe tinha comprado pra Manu. Mas é isso, pessoal. Bora lá pro vídeo. Eu vou aqui me arrumar um pouquinho. Pra me cuidar ali das coisas que já tá esfriando. E lá tava um calor insuportável, gente. Mas cheguei aqui onde eu moro que tá esfriando já. Já começou até a garoar por aqui. Então, bora lá conferir essas pecinhas. E já deixa seu like, tá bom? Se inscreve no canal se é novo por aqui. E também me siga lá no Instagram. Agatha Fernanda Oficial. Bora pro vídeo. Pessoal, vamos começar aqui pela roupinha da mãe. Ela comprou uma calça dessa xadrez. É... Saiu... R$25,00, né, mãe? Ela comprou duas. Uma ela deixou de presente pra minha cunhada. Aí, aqui, gente, ó... É... Duas saias pantomãs. Uma nessa estampa. E uma nessa estampa aqui. Ó, que bonita, gente. Vou deixar uma fotinho aqui pra vocês verem como que é a pantomã. Ela não quer experimentar agora. Aí, aqui, são brusinhas frente única, gente. Olha que linda. Ela amarra aqui atrás, né? E tem um ajuste aqui nas alcinhas. Aí, a mãe escolheu... E ela também vem com o bojo, tá, gente? Ó, o bojo aqui dentro. Do tecido. Aí, ó... Tem nessa estampa. Nessa estampa. Nessa estampa. Nessa estampa. E nessa estampa. Pra combinar com essa saia, gente. Vai ficar um conjuntinho top, né? Aí, quando a mãe for usar, eu mostro pra vocês. Aí, aqui, ó... A mãe comprou esse blazer. Ó, que lindo. Preto, né? Tem esse detalhe de botãozinho. E na manga também. Ó. Muito lindo, gente. E esse conjunto... Essas blusinhas, gente... Foi 20 reais. E esse conjunto aqui, ó... Que já veio com essas saias shorts. Aqui embaixo é short, ó. E também o cropped. Aqui, preto. Que saiu... 100, mãe? 100 reais. Esse conjuntinho todo. Vou mostrar pra vocês agora a da Jennifer. Ó, pessoal. Aqui é a da Jennifer. Ó, que bonitinha. Minha mãe comprou uma parecida com a dela. Sendo nesse xadrez. E a da mãe é parecida. Só muda as risquinhas. Que é mais grossa. Aí, eu escolhi essa calça de sarja, ó... Que vem com esse... É... Como que chama isso, mãe? Suspensório. É... Suspensório. Mas é de usar assim, né, gente? Quem é novinho aí sabe que é a modinha. Tá de usar assim, né? Aí, escolhi uma preta. E essa aqui, que é cor de vinho. No vídeo tá parecendo vermelho, gente. Mas é cor de vinho, tá? Aí, pegamos aqui essa camisetinha. Tem um detalhezinho de amarrar aqui embaixo. Ela é do Mickey, gente. Ó, toda trabalhadinha. Ó. Linda demais, gente. As calças saíram 3 por 100. E a camisetinha 20 cada. Aí, peguei essa daqui também amarela. E essa... Então, pessoal, aqui as camisetinhas que eu comprei de alcinha, ó. Essa daqui é azul escura. Azul marinho, né? Essa aqui é branca. Do mesmo modelo. Paguei 8 reais em cada. Bem bonitinha, né? Essa daqui é uma do Rivaldo. Minha mãe que deu pra ele de presente. É preta e atrás também. E aqui é uma saia. Que é saia envelope. O nome dela. Ela vem com esses... Essa parte aqui, ó. Que é pra enrolar e amarrar do jeito que quiser. Essa aqui é uma saia pra eu ir pra igreja. Ela é uma saia social. O pano dela parece aquele supré. Que eu acho que é assim que se chama. E tem esse cordãozinho pra fazer um laço também. E a cor dela é rosa. E aqui, gente, é um conjuntinho, ó. Essa aqui é uma saia longa estampada, né? De folhas. Escolhi essa cor mais escura. E ela vem com esse cropped aqui, ó. Ela tem elástico. Ele também estica bastante. E ele também já vem com o bojo dentro do tecido, ó. Aqui dentro é o bojo. E muito bom, por sinal. Eu já experimentei. Ficou bem bonitinho. Então, pessoal, essa daqui, ó. É a da Manu. Tem uma blusinha aqui por baixo. E aqui, ó. O shortinho. Que tem esse detalhezinho aqui. Tinha outro. Desse. Desse não. De outra estampa, né? Mas, é... Perdemos a sacolinha com uma camiseta. Quer dizer, três camisetinhas, né? Que minha mãe comprou. Pra dar prédios de presente. E um conjuntinho também. Agora, até esqueci o nome. Mas, era um bem bonitinho também. Como esse. Sendo diferente a estampa e o tipo de tecido. Aí, pro Davi, eu escolhi essa camiseta. Como que chama, filho? Angelical. É. Angelical. Aí, o short angelical também. O Free Fire. Aí, comprei aqui pra ele. Essa daqui. Free Fire também. Igual essa. Só que sendo cinza. Comprei esse reloginho também. Ele pisca. Ele pisca, né? Ah, que legal, gente. Comprei um pra G também e um pra Manu. Pega o da Manu aí, ó. Aqui, ó, pessoal. Esse é o da Manu. O da G, ela já levou lá pra casa da minha mãe. Tá com ela. Aí, peguei uma dessa aqui do Naruto. Tá modinha, né, gente? Comprar as coisas do Naruto. Aí, o short também é do Naruto. Essas coisas do Davi aqui, fora o relógio, deu 100 reais os conjuntinhos. Então, cada peça sai o 20. 20, 40, 60, 80, 100. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Essas foram as comprinhas que a gente fez, né? Eu ainda, talvez, compre mais algumas coisas pras crianças. Aí, eu vou atualizando vocês aqui nos vídeos, tá bom? E já tô aqui com o meu coquezinho aqui feito. Porque agora eu vou cuidar aqui das coisas. E já esfriou aqui em São Paulo. A gente tá garoando, né? Mas de manhã, na hora que eu fui pra Pobras, tava lotado e calor. E a gente tava no... Nossa! Vocês veem aí nas vestimentas da minha mãe, né? Que tava muito quente. Então, é isso, pessoal. Então, já deixa seu like. Se você é novo por aqui, bem-vindo, tá? E obrigada por ter assistido até o final. Quem quiser me seguir lá no Instagram, Agatha Fernanda Oficial, tá bom? Então, até os próximos vídeos. Tchau!